Um relacionamento que para muitos era tranquilo e cheio de amor. Ele era legal com a gente, ela também muito legal. De repente acontece isso e a gente ficou surpreso. A parecida Machado Barbosa, de 52 anos, namorava José Newton Ribeiro Amorim, de 32. O pedreiro sempre demonstrava ser um bom companheiro, mas quando caía no vício do álcool, a dona de casa pensava em desistir da relação. Datena Aparecida estava aqui na casa sozinha quando José Newton chegou de noite. Ela pediu para que ele entrasse e lá os dois começaram a conversar. Em seguida, deu início uma discussão e não demorou. Os vizinhos ouviram gritos de socorro e quando chegaram aqui, encontraram a parecida, caída no chão, esfaqueada. Eu estava subindo para ir para a igreja, daí a gente escutou os gritos, né? E quando a gente chegou aqui, viu? Ela caída e o cara desceu essa rua aqui a milhão por hora e a população atrás dele. Foram mais de cinco facadas. A parecida foi socorrida por vizinhos, mas morreu quando chegou no hospital. O crime aconteceu em Salto, interior de São Paulo. O assassino foi contido por moradores até a chegada da polícia e preso em flagrante. Uma pessoa que conviveu com a gente há muito tempo, de repente morrer numa situação dessa, vai ficar muita tristeza, né? O motivo da briga, ninguém sabe ao certo. A única coisa que os vizinhos dizem é que o assassino, antes do crime, estava no bar, bebendo. E na hora da briga, ele trancou o portão. Ele trancou o portão. Aí foi onde foi a discussão. Ela queria que ele fosse embora. Aí foi onde aconteceu a tragédia.